nós já estudamos uma situação em que algum parâmetro é associado com a população. Por exemplo, a proporção da população que apoia um candidato, ou talvez a média da população, a média da altura de todos os habitantes de uma cidade. E nós já verificamos que, às vezes, é impraticável conhecer o valor real do parâmetro populacional. Mas nós podemos estimar esse valor tomando uma amostra. E essa amostra com um certo tamanho n. E, a partir dessa amostra de tamanho n, nós calculamos uma estatística que nos interessa para essa amostra. E aí nós vimos que, uma vez calculado esse dado estatístico, com a intenção de estimar o parâmetro populacional, nós podemos construir um intervalo de confiança sobre esse dado estatístico baseado em algum nível de confiança. O intervalo de confiança se parece com algo assim. O valor do dado estatístico, mais ou menos uma margem de erro, que é, normalmente, o valor crítico z estrela. E esse valor será baseado no número de desvios padrão que nós queremos em torno do valor do dado estatístico estudado. e esse z estrela multiplicado pelo desvio padrão da distribuição amostral desse dado estatístico. E o que nós vamos ver é que, normalmente, nós não conhecemos este desvio padrão. Para conhecer este desvio padrão, muitas vezes, nós precisamos conhecer o valor do parâmetro populacional. e nem sempre o temos. Por exemplo, na situação em que o parâmetro que nós estamos estudando para tentar estimar e construir intervalos de confiança, digamos que seja a proporção da população que apoia um certo candidato, ou seja, que porcentagem da população apoia aquele candidato. Bem, e esse parâmetro, esse dado na amostra é o dado estatístico, ou simplesmente a estatística amostral, ou seja, a proporção dos elementos da amostra que apoiam aquele candidato. E o intervalo de confiança, então, é a proporção amostral, p chapéu, mais ou menos, z estrela, o valor crítico, vezes... Bem, agora, nós não conseguimos calcular o desvio padrão aqui, a menos que eu saiba a proporção populacional, mas eu não a tenho. Mas nós podemos estimá-lo com o erro padrão, que, neste caso, é a raiz quadrada de p chapéu vezes 1 menos p chapéu, ou seja, a proporção amostral vezes 1 menos a proporção amostral, sobre n, que é o número de elementos da amostra, o tamanho da amostra. Se o parâmetro que nós estamos tentando estimar é a média populacional, então, a nossa estatística amostral, o nosso dado estatístico na amostra, será a média amostral. Então, neste contexto para a média, nós teremos o intervalo de confiança dado pela média amostral, mais ou menos, z estrela. Agora, se nós soubéssemos o desvio padrão populacional, nós saberíamos o desvio padrão para a distribuição da nossa estatística, do nosso dado estatístico. Ele seria igual ao desvio padrão da população sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra, mas nem sempre conhecemos o desvio padrão populacional. Você poderia dizer, ok, se nós não sabemos o desvio padrão populacional, vamos obter o desvio padrão da amostra. Então, vamos pegar a nossa média amostral, mais ou menos, z estrela, vezes o desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada de n. Bem, isto poderia parecer muito bom se estivéssemos construindo um intervalo de confiança para a nossa amostra, para a média na nossa amostra. Mas isto não é tão bom, porque esta parte aqui vai subestimar o intervalo real, ou seja, vai subestimar a margem de erro que você precisa para o seu intervalo de confiança. E é por isso que os estatísticos inventaram uma, entre aspas, nova estatística. Em vez de usar z, eles chamam de t. Em vez de usar a tabela z, usa-se a tabela t. Nós vamos ver bastante isso em vídeos futuros. Então, se você está realmente tentando construir um intervalo de confiança para a média amostral, e você não conhece o desvio padrão populacional, que é o que acontece normalmente, o que deve ser feito é tomar a média amostral, mais ou menos, nosso valor crítico, que agora vai ser t estrela vezes o desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada de n. E a diferença aqui é que isto nos vai dar o intervalo de confiança, que realmente tem o nível de confiança que nós queremos. Então, se queremos 95% de confiança, se nós ficarmos calculando o intervalo de confiança para várias amostras, em 95% das vezes nós vamos ter a média populacional contida no intervalo de confiança. E em próximos vídeos nós vamos verificar como usar a tabela t ao invés da tabela z. Até lá!